Hoje vamos falar sobre duas ideias bizarras que imaginamos, rouba selvagem e o homem cão. Além disso, vamos discutir o que poderia acontecer com o Andriorks no futuro. Andriorks e as suas revelâncias na indústria da animação. Resumo, toques de humor e curiosidades para engajar ao público. Robô selvagem Imagina um robô que não segue as regras da programação tradicional, mas age por extinto quase como uma criatura selvagem. Como seria isso no universo da animação? Possíveis inspirações para criar um personagem assim. Histórias de ficção científica, robôs rebeldes e o mundo da animação da Andriorks. Os personagens existentes de Vader, The Futurama, A Gigante de Ferro. As possibilidades de enredos onde o robô selvagem se encaixaria em uma narrativa da Andriorks. Um filme, mas é uma série ou até uma franquia? O conceito do homem-cão. Uma fusão entre um humano e um cão, uma criatura hídrica que combina as melhores e as mais engraçadas características dos dois. Como essa ideia poderia gerar um personagem único, divertido para o universo da Andriorks? Ou o homem-cão seria um herói ou um vilão? Ele seria o melhor amigo do homem? Ou talvez um personagem com uma moral cinzenta? Possíveis histórias. Seria um personagem solitário em procura de sua identidade? Ou líder de uma gangue de criaturas hídricas? A trajetória da Andriorks. Nos últimos anos, mencionados sucessos como Shrek, Kung Fu Panda, como Treinação Dragão e novos projetos. São os desafios e as oportunidades do futuro das animações. A Andriorks pode ser reinventando no futuro, adotando ideias inovadoras e personagens incétricos. Como o robô selvagem e o homem-cão. A Andriorks poderia explorar esse conceito talvez em animações mais ousadas. Séries para plataformas de streams ou até crossovers com outros universos. Como o robô selvagem e o homem-cão poderão mudar o futuro da Andriorks? Ideias de como esses personagens poderiam ser usados para revitalizar a marca de Orcs. Seria um filme de aventuras ou uma comédia? Como esses personagens poderiam capturar a imaginação de novas gerações? A ideia de uma franquia ou um universo compartilhado. Robô selvagem e o homem-cão poderiam interagir com personagens resistentes como Paul, The Cookie Fu Panda ou até Fiona Shrek. O impacto da tecnologia IA e genética da criação de novos tipos de personagens. O futuro da Andriorks é o papel das ideias inovadoras. As ideias de robô selvagem e o homem-cão destacando o potencial criativo e as oportunidades e histórias inesperadas. Se a Andriorks continuar a posse de ideias originais e personagens inovadores como o robô selvagem e o homem-cão, o que podemos esperar das próximas gerações de animação? E aí, público, o que vocês acham dessa ideia? E se tem sugestões malucas que podem se encaixar ali embaixo da Andriorks? Obrigado por assistir e não perca mais o próximo vídeo. Curte, se inscreva e deixe as suas sugestões nos comentários. Eu sou o Isaac e tchau!